Amigos da Rede Amparo, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Então, esta semana nós estamos falando, respondendo um conjunto de perguntas sobre dirigir, sobre a habilidade de dirigir para quem tem a doença de Parkinson, certo? Então, hoje a gente vai estar continuidade respondendo, então, a uma pergunta de uma amiga da Rede Amparo que está preocupada com o pai, o pai que recebeu, então, tem um diagnóstico titular de Parkinson e que continua dirigindo e ela está preocupada com possíveis acidentes. Bom, para responder essa pergunta, eu escolhi um artigo que não é recente, é um artigo que já tem mais de 10 anos, o que para a ciência é um artigo já considerado não recente. Mas, por que eu selecionei esse artigo? Porque ele é muito interessante no sentido que ele usa, ele mostra que a avaliação do parceiro de cuidado, naquele tempo ainda definido como cuidador, ou seja, aquela pessoa próxima a essa pessoa com Parkinson que dirige, que acompanha como passageiro essa pessoa com Parkinson dirigindo, né? Então, aquele que é aí, que está sempre ao lado dele e como passageiro durante o trajeto que essa pessoa dirige, a informação fornecida por ele, ela é um importante marcador, ela é uma importante informação para predizer, de fato, o desempenho dessa pessoa dirigindo. Então, esse estudo, ele incluiu 53 pessoas com Parkinson e mais de 104 pessoas que não tinham Parkinson e eles avaliaram, então, primeiro passaram pela avaliação do geriatra, né? Para que as condições de saúde fossem verificadas, incluindo questões motoras, questões cognitivas, questões visuais e daí eles tiveram o seu desempenho avaliado em estradas, em estradas que eles chamam de open road, ou seja, de estradas abertas, de autoestradas, certo? E essa avaliação de desempenho, ela tanto era feita por especialistas, como também era feita por meio de um questionário oferecido, então, para os cuidadores, para essas pessoas que acompanhavam essas pessoas com Parkinson durante o período que eles estavam dirigindo, para verificar, então, o desempenho. E esse estudo mostrou que, então, a informação dada pelos cuidadores, a percepção dos cuidadores sobre o desempenho dessa pessoa com Parkinson dirigindo, ela foi confiável, ou seja, ela coincidiu com, de fato, a avaliação do desempenho realizada por especialistas. Então, a informação, a impressão dessas pessoas que acompanham a pessoa com Parkinson enquanto eles estão dirigindo, é uma informação confiável. E mais do que isso, ela é tão confiável como também ela conseguiu identificar alguns fatores importantes que também foram identificados pelos especialistas, como indecisão, principalmente nas bifurcações das estradas, nos cruzamentos da estrada, então, a pessoa com Parkinson ficava mais insegura em relação ao quanto tinha que passar por essas condições que exigiam tomada de decisão, como também uma redução no uso dos retrovisores, atenção para isso. Provavelmente, esses aspectos estão todos relacionados, não com o teclio motor. A gente vai continuar falando sobre isso essa semana e isso vai ser um aspecto que a gente vai discutir, que aparentemente o teclio motor não é o principal responsável pelo teclio na habilidade para dirigir, mas o teclio de outras funções. Então, aqui a gente está observando que, aparentemente, a complexidade da tarefa, ter que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, ter que controlar os retrovisores, ter que tomar uma decisão rápida diante de uma bifurcação, diante de um cruzamento, essas seriam, então, conforme esse estudo, algumas das habilidades mais prejudicadas, então, nessas pessoas que se mantêm dirigindo com parques. E que a informação dos cuidadores, ela pode ser um importante alerto, um importante norteador, um importante indicador sobre o quão arriscado pode ser continuar ou não dirigindo. Então, respondendo, então, a pergunta da nossa amiga da Rede Amparo, que está preocupada com o pai, talvez a melhor estratégia seja ela entrar no carro com o seu pai e dar uma volta com o carro, dar uma volta pelos caminhos que ele costuma utilizar, se ele utiliza a estrada, então, incluir um trecho de estrada, incluir um trecho de avenidas mais movimentadas, e observar como ele está dirigindo, certo? Observar o desempenho dele enquanto ele dirige, porque isso pode ser um bom indicador sobre como está o desempenho dele, baseado, então, nesse artigo que eu usei para responder a essa pergunta, tá certo? Então, essa não é uma resposta minha, é uma resposta baseada aqui nos resultados desse artigo, falando, então, que a informação, a avaliação desse parceiro de cuidado que acompanha essa pessoa com Parkinson durante o trajeto em que ele está dirigindo, que ele participa como passageiro desse percurso enquanto a pessoa com Parkinson está dirigindo, que essa percepção, essa avaliação, ela é válida e ela pode, sim, rastrear, ela pode, sim, ser um bom indicador sobre o real desempenho ou os riscos envolvidos nessa pessoa com Parkinson continuar dirigindo. Então, a minha sugestão é que, se você está, no mesmo caso, né, dessa nossa amiga da rede Amparo, preocupada com um ente querido que tem Parkinson e que continua, então, dirigindo, que você, então, acompanhe essa pessoa por um trajeto, por um trajeto usual para aquela pessoa, por um trajeto que essa pessoa esteja, né, que faça parte da rotina dessa pessoa e avalia, então, se se sente segura, se fica tranquila, porque essa pode ser, então, uma medida confiável, como eu falei, conforme os resultados desse estudo que a gente vai estar disponibilizando para vocês lá no nosso site, tá certo? Então, muito obrigada. Amanhã, a gente continua falando, então, desse assunto delicado que é a habilidade de dirigir em pessoas com Parkinson. Muito obrigada.